Cia PC, o seu PC Game está aqui, links e Whatsapp na descrição. Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One a partir de R$ 90,00. Link na descrição. Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One a partir de R$ 80,00. Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One a partir de R$ 80,00. A gente vai continuar essa série e vai sair vídeos de polícia todos os dias no canal, velho. A gente já tem uma série online de polícia que vocês escutem pra caramba e o canal cresceu nesse hype, né mano, de vídeos aí de polícia. E eu resolvi trazer o LSPD que é o mod de polícia no GTA Offline que a gente consegue fazer abordagens, prisões, muita coisa bacana a gente consegue fazer aqui nesse mod. Então eu resolvi trazer pra vocês fora a nossa série online que vai continuar normalmente, tá rapaziada? Então a gente vai conseguir trazer todos os dias aí um vídeo de polícia pra vocês que vocês curtem demais, né rapaziada? Bom, seguinte velho, vamos então bater essa meta de 3 mil likes. Se você for novo no canal, se inscreve no botãozinho vermelho aí embaixo pra receber as notificações. E também vão comentando aí embaixo o que vocês vão achar da série, o que vocês querem na série, de mods que eu posso colocar aqui. Enfim, rapaziada, comentem aí, demorou? E seguinte mano, me segue lá no Instagram que por lá eu vou fazer a votação, porque toda semana a gente vai trazer uma polícia diferente aqui pra essa série. Essa semana vai ser a polícia do estado de São Paulo e semana que vem eu vou escolher uma outra polícia, sei lá. Aí vocês que vão decidir qual é a polícia que eu vou trazer. E eu vou fazer essa votação lá no Instagram que é César Medelaide, de um jeito que eu tenho. Então segue lá mano, que é muito importante, beleza? E também lá eu vou fazer a votação do nome da série pra que vocês escolham. Então segue lá que é muito importante, muita coisa bacana, eu vou postar lá, certo? Seguinte, vamos então pra uma roda ostensiva aqui, né mano? Vou fazer uma roda ostensiva aqui pra esse bairro, que esse bairro aqui é meio peligroso. E a gente vai fazer uma rondinha aqui, tá? Mano, eu vou parar aqui, mano. Eu vou parar aqui, vou abordar esses três indivíduos aqui. Já com a arma na mão, né? Apertei o botão errado, mas dá nada não. Jovem, parou. Polícia aí. Polícia, polícia. Ô, pô, ô, foge não, nem tenta, nem tenta. Aprendeu, aprendeu fuga, rapaziada. Aprendeu fuga, deve estar devendo alguma coisa pra justiça aí, hein, velho? Aprendeu fuga, eu vou ter que atirar na perna dele. Pra ver se ele consegue, se eu consigo parar aí. Opa. Parou, parou, parou. Parou, 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 parou. Parou. Perdeu, 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 perdeu. Deita, 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 deita. Deita, 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 deita. Quietinho, quietinho, quietinho. Deixa eu germar ele aqui, rapaziada. Provavelmente deve estar devendo pra justiça. E ela tentou aí dar fuga da polícia aí. Deixa eu pegar aqui pelo braço aqui, tirar ele aqui do meio da rua. E pra causar essa confusão que tá acontecendo aqui. Vamos levar ele até a VTR lá. E verificar aí o que que esse indivíduo... Por que que ele fugiu, né, velho? Se ele fugiu, alguma coisa tem, velho. Alguma coisa ele tá devendo pra justiça aí. Ei, cidadão, hein? O que que aconteceu, cidadão? Tá devendo o quê? A gente vai averiguar já, velho. A gente vai averiguar já. Vambora, vambora, vambora. Já meti o grampo nele aqui. Já tá contido. Situação tudo normalizada. Fui abordar o indivíduo e o indivíduo já saiu como? Embrazado, velho. Que isso, meu amigo? Jovem. Vou fazer o seguinte. Vou fazer uma revista nele aqui, rapaziada. De repente ele tá portando alguma arma, alguma coisa. Fazer uma revista. Opa, uma pistola. Faca. Meu Deus. Duas pistolas, velho. E uma faca. Ei, meu amigo. Você tá preso por porte ilegal de arma, viu, meu parça? Você tá preso por porte ilegal de arma, viu? Deixa eu puxar aqui só no rádio pra ver se ele tá devendo mais alguma coisa aí pra justiça, tá, rapaziada? De repente, ele tá devendo mais alguma coisa e a gente não sabe. Deixa eu puxar aqui. Bom, não tá devendo mais nada pra justiça, não. Mas o senhor tá preso aí por porte ilegal de arma, viu, cidadão? Jovem. Vamos levar então pra delegacia, rapaziada? Vamos levar ele pra delegacia aí. Fazer a prisão do mesmo. Por isso que ele fugiu, né, mano? Portando arma aí, sem ter porte de arma. Alguma coisa ele tava querendo fazer, né, velho? E boa não era. Boa não era, velho. Deixa eu abrir a porta aqui pra ele entrar. Aí. Agora fica aí, jovem. Vou levar ele pra delegacia mais próxima aqui. Pra deixar ele com. Preso. Né? Vamos lá. Ó, já começamos bem. Começamos já fazendo uma apreensão aí. Uma apreensão muito importante, né, velho? O cara tava armado. O cara tava armado. Aí o indivíduo armado. A gente conseguiu fazer a abordagem. Conseguiu tirar o armamento do mesmo aí. E o mesmo está preso por porte ilegal de arma, velho. Bom, rapaziada. Tive que fazer um corte aí no vídeo porque deu uma bugada lá. Mas vamos que vamos. Vou continuar aqui nossa onda ostensiva pelo QTH. De repente a gente consegue receber algum chamado aí. Aí a gente vai lá averiguar. Beleza? Vamos que vamos então aqui. Vamos meio devagar aqui pra ver se a gente... Consegue abordar algum veículo que seja suspeito. Ou que esteja em atitude suspeita, né, rapaziada? Que também conta. Por que esse carro parado ali no meio da rua, velho? Olha lá. Tá no meio da rua. Tá parado no meio da rua. Deixa eu pedir pra ele estacionar ali. Pera aí. Vou abordar esse cidadão. Vai parar. Vai, 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 vai. Onde o senhorzinho vai, cara? Onde o senhor vai, esse jovem cidadão? Meu Deus. Deve estar embriagado. Só pode. Vai bater no carro da viatura. Vai bater no carro. Olha isso, olha isso. Ah, não, ah, não. Aí ele pediu. Aí ele pediu, né, jovem? Aí você pediu, né, jovem? A identificação, vai. Identificação. Beleza. Vamos puxar aqui então no rádio. Pra ver se ele tá devendo alguma coisa pra justiça aí. Coupão. O nome do indivíduo é Jai Denlis. Não tá devendo nada pra justiça. O que é que o senhor, então... Sai do veículo aí. Sai do veículo. Só colocar o gema no senhor aí. Questão de segurança aí, tá? Vou levar o senhor que tirar aqui do meio da rua. Só pra ter uma conversinha com o senhor ali, tá? O senhor estava dirigindo muito estranho por o meu gosto. Vamos conversar aqui, ó. Deixa eu bater uma geral primeiro no senhor. O senhor quietinho aí. Fica quietinho aí. Hum, uma arma, hein? O senhor está armado. O senhor não tem porte de arma. É isso que o senhor estava meio apavoradinho ali, não é, cidadão? Show. Vamos averiguar essa placa desse veículo aqui, rapaziada. Pode ser que esteja roubado também, tá? Pode ser que esteja roubado também. Vamos dar uma averiguada aqui. Vamos pedir pro Copom averiguar. Vamos lá. Pedindo pro Copom. Copom, averiguou a placa aí pra mim. Que é sério? Carro roubado. Licença vencida e carro roubado. O senhor está preso, tá, jovem cidadão? O senhor está preso, o senhor está preso. O outro jovem cidadão aqui tá ali junto com o senhor. Eu vou ter uma conversa com ele. Fica aqui, aguarda aqui. Aguarda aqui por enquanto. Deixa eu ver se eu consigo chamar uma viatura, uma VTR, pra vir buscar ele aí. Beleza, rapaziada. Eu não estou conseguindo solicitar o transporte, mas vamos colocar ele aqui na viatura, na VTR. E vamos levar a gente mesmo. Não tem nada não. Deixa eu colocar ele aqui na VTR. Vamos averiguar o outro que está dentro do veículo ali. Aquele veículo ali vai ser rebocado. Com certeza. Com certeza vai ser rebocado, jovem cidadão. Jovem mancebo. Aí, bora, fazendo a viatura aí, jovem. Aí. Fechar a portinha aqui pra você não sair, não é mesmo? E você, jovem mancebo. Você desce do veículo aí. Vai, bora. E postas aí pra mim que eu vou bater geral em você, jovem. Vamos lá, vamos lá. Bater geral. Postas pra mim. Identificação, tal. Beleza, ele não está armado. Esse aqui está de boa. Mas como você estava junto com ele, cidadão, o senhor está preso também, tá? Porque o carro é roubado, o cara estava armado e você estava junto. Por mais que você não esteja armado, você é cúmplice. Beleza? Vambora. Está preso também. Vamos levar ele pra delegacia. Deixar ele aqui por enquanto. Vamos abrir aqui a porta da VTR. Pegar ele aqui de novo. E entra na viatura aí, jovem. Entra aí. Entra e fica. Beleza? Os dois estão presos aí. Agora, rapaziada, vamos chamar um guincho aí. Pra estar levando esse veículo aí. Veículo roubado, tá? E com a licença vencida aí. Deixa eu dar uma checada novamente. De repente ele puxa o incidio do lado. E às vezes não é. Mas é mesmo, ó. Licença vencida. Licença vencida. O cara estava armado. Vamos chamar o guincho então. Pra levar o veículo. O guincho já está chegando ali. E vamos levar os elementos lá pra delegacia. Aí, já foi guinchado. Beleza. Vamos levar os dois elementos pra delegacia aí. Os dois elementos... Está preso, mano. Está preso. Por porte ilegal de arma. E a licença do carro está vencida. Não era furto não, rapaziada. Só licença vencida mesmo. Acabei vendo errado ali na hora que apareceu uma mensagem pra mim. Mas vamos levar ele lá na delegacia. E partiu. Beleza, chegamos aqui então. O lecote. Aí. Isso aí é pra você aprender. Ó a boca, hein. Ó a boca. Não, não era pra entrar no carro. Pra você sair, jovem. Jovem manseco. Bora. Bora que o senhor está preso. Beleza, rapaziada. O nosso trampo está feito aí, ó. Os dois elementos na cadeia por porte ilegal de arma e a licença do carro vencida. Se fosse só a licença do carro vencida, tudo bem. Mas o cara estava portando arma aí sem ter um porte, né, véi? Então, cadeia neles, né, véi? Não tem como. Não tem o que fazer. Beleza? Bom, rapaziada, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Deixar muito like, porque aí a gente vai ter todo dia essa série aqui no canal. Compartilha esse vídeo com a geral. Se você for novo no canal, se inscreve no botãozinho do meu ali embaixo. Demorou? É nóis. Até o próximo vídeo, aquele abraço do monstrão. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri